Oi, pessoal! Dando continuidade aqui à nossa disciplina, nós vamos falar nessa aula sobre segmentação na análise de imagem pelo método de agrupamento, ou seja, pelo método da clusterização. É muito importante vocês assistirem às últimas aulas para vocês irem acompanhando o raciocínio. Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe o vídeo com um colega de vocês e vamos começar. Nessa aula de segmentação por clusterização, nós vamos utilizar esse arquivo aqui chamado imagem. É o mesmo arquivo que a gente utilizou nas últimas aulas, onde a gente tem aqui folhas de acerola e tem uma referência aqui em vermelho e o fundo branco. Então, nós vamos vir aqui no R, vamos abrir um novo script. Como sempre, para apagar a memória do R, remove list igual a ls abre e fecha parênteses, o contor enter. Para limpar o console e o ctrl L, para indicar a pasta de trabalho 7wd, abre parênteses e abre aspas, vamos lá na nossa pasta, onde vocês vão salvar esse arquivo, né? Lembrando que ele se encontra aí na descrição do vídeo para vocês fazerem o download. Aí vocês fazem o download, cola aí numa pasta qualquer no computador de vocês e coloca o endereço aqui. Para não dar um erro no R, nós vamos inverter todas as barras de direção, inverter todos, ok. Vou dar aqui um ctrl enter. Agora o R já entende essa pasta como sendo a pasta de trabalho. Nós vamos utilizar o pacote ebi-image, né? Para a gente conseguir trabalhar com as imagens. Então, library, para a gente ativar o pacote, eu vou escrever ebi-image. Dou o tab aqui, ctrl enter, ótimo. Vou criar um objeto chamado em M, poderia ter qualquer nome, né? Ler-imagem, nome da função, abre aspas, aperto o tab, aqui é esse objeto chamado imagem, ctrl enter. E vou dar um plot aqui só para a gente ver. Esse objeto apareceu aqui na nossa imagem. Então, veja só, nós temos aqui três objetos, né? Três classes, vamos dizer assim. A gente tem uma classe que seria o fundo, que está na cor branca, uma classe que seria a folha, que está na cor verde, e outra classe que seria o vermelho, né? Então, o que a gente vai fazer é fazer uma clusterização, né? Nós vamos pegar os valores de R, G e B de cada um dos pixels e vamos utilizar um algoritmo que vai dividir isso em três classes, né? Nós vamos testar para ver se essas classes estão batendo, né? Com o que é a folha, o que é fundo, o que seria esse nosso objeto de referência. Então, nós vamos começar transformando a nossa imagem que está em uma matriz tridimensional e uma matriz bidimensional, onde nós vamos ter em cada linha a informação de cada um dos pixels que tem na nossa imagem. Então, para a gente fazer isso, vamos criar primeiro um objeto, né? Um vetor que vai carregar todos os nossos valores, nosso primeiro canal que é vermelho. Então, R é igual a C, né? Esse C é para a gente criar um vetor, e M, arroba, ponto data, que é o nome do nosso objeto, e vamos capturar aqui apenas a primeira banda. Dando o Ctrl Enter, a gente criou um objeto chamado R. Então, aqui a gente tem todos os nossos tons de vermelho. Vamos fazer a mesma coisa agora para o G. O G, eu vou apenas copiar esse comando aqui de cima, Ctrl C, colar aqui embaixo, Ctrl V, e os nossos valores de verde estão no segundo canal, Ctrl Enter. Da mesma forma, nós conseguimos fazer aqui o R, G, o B de azul, que é a nossa banda de número 3. Vou dar um Ctrl Enter, a gente já tem os valores de R, G e B. Vou criar um objeto, vou chamar aqui de mate, que vai, então, juntar todos esses nossos objetos. Então, C, bind, de R, G e B. Vou dar um ponto, melhor, R, G, B. Vou dar um Ctrl Enter. Então, nós temos aqui agora a nossa matriz, onde o nosso número de linhas, que é esse 486.710, corresponde ao nosso número de pixels que a gente tem na imagem, que seria 595 linhas vezes 818 colunas. E cada uma dessas três canais seriam essas nossas colunas aqui desse nosso objeto mate. Para a gente fazer a clusterização, nós vamos utilizar uma função chamada caminhos. Então, vou colocar a interrogação, caminhos, vou dar um Ctrl Enter, e a gente consegue ver o manual dessa função. Ela pertence ao objeto stat. E a única coisa que a gente precisa para fazer ela funcionar aqui no primeiro momento é colocar a nossa matriz contendo os dados, que seria esse X. E, além disso, nós precisamos dizer qual é o número de clusters que a gente tem. Nós vamos colocar aqui o nosso número de clusters como sendo 3, porque seria branco, que é o fundo, verde, que seria as nossas folhas, e vermelho, que seria o nosso material de referência. Então, a gente tem três classes. Vamos fazer só isso aqui nesse primeiro momento. E, se não der certo, a gente vai fazendo aqui algumas outras alterações. Então, eu coloco aqui, ó, caminhos. Vou colocar aqui dentro do nosso objeto chamado mate. Vou colocar aqui o nosso centers como sendo igual a 3. Vou dar o Ctrl Enter. Quando a gente faz isso, vocês conseguem ver que apareceu, né? Vários numerozinhos, 1, 2, 3, que correspondem às nossas classes. Vamos salvar isso aqui em um objeto. Vou chamar isso aqui de cluster. Igual a isso, Ctrl Enter. Então, dentro desse nosso objeto cluster, a gente tem várias informações, né? Sendo que o que nos interessa, principalmente, ser esse nosso primeiro objeto dentro dessa lista que a gente criou aqui, que é o cluster. Então, eu posso vir aqui, ó, cluster. Vou colocar aqui o cifrão. Cluster em letras minúsculas, já vai aparecer aqui para a gente os valores, né? Correspondente às nossas classes. Vamos pegar isso daqui, né? Que seriam, então, as nossas classes. E vamos transformar isso novamente em uma matriz. Então, nós vamos vir aqui, ó, vou criar aqui, ó, mate 2, como sendo uma matrix, né? Uma matriz. Dentro dessa matriz vai ter todos esses valores desse objeto chamado classes. Nosso número de linhas vai ser igual ao número de linhas do nosso objeto im arroba.data. Vou escolher aqui uma banda qualquer, né? Todas as bandas têm o mesmo número de linhas. Vou dar um Ctrl Enter. Quando a gente faz isso, a gente conseguiu criar aqui o nosso objeto chamado mate 2. Para a gente ver o que a gente conseguiu fazer, vou colocar aqui, ó, display do mate 2. Esse objeto chamado mate 2, ele tem três classes. Uma que está com o valor 1, outra que está com o valor 2, outra que está com o valor 3. Vamos apresentar aqui, na forma desse display, só aqueles que têm o valor igual a 1. Vou dar um Ctrl Enter. E apareceu aqui como sendo o valor 1, né? As nossas folhas junto com o nosso objeto de referência, né? Não ficou legal. A gente queria que aparecesse apenas uma classe. Mas vamos pôr o 2 para a gente ver o que vai aparecer. Com o 2, apareceu um fundo aqui que não está muito legal, né? Vou até separar aqui para ficar mais fácil. Ctrl V, 1, né? 2. E vou fazer um outro aqui agora com o 3, para a gente ver o que esse cluster nos separou como sendo o 3. Vou dar um Ctrl Enter. Seria o outro embolado aqui de cor. Vamos dar outro Ctrl Enter e vamos ver se vai mudar alguma coisa, né? Ctrl Enter, Ctrl Enter. 1, 2, 3. Então, vocês podem ver que não está dando muito certo. Vamos mexer aqui nessa função aqui, para a gente mudar algumas coisas dentro dessa função caminhos. Então, vamos voltar aqui no manual e vamos ver o que a gente consegue mudar para nos dar o melhor resultado. Vamos colocar aqui o número de interações está igual a 10. Vamos colocar igual a 50, só para a gente ver o que vai acontecer. Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Vocês podem observar que cada vez que a gente for dando Ctrl Enter, vai aparecer de uma forma diferente, porque esses clusters são formados de uma forma aleatória. Mas a gente viu que ainda não resolveu, né? Vamos mudar aqui. Vamos olhar aqui no manual uma forma de a gente alterar isso, atribuindo aqui mais parâmetros, que pode não ser vantajoso. Vou colocar aqui, ó, nstert, número de inícios, né? Sendo igual a, vou chutar um número, vou colocar aqui 25. Vamos ver o que vai acontecer. Deu um Ctrl Enter, outro Ctrl Enter, outro Ctrl Enter. Veja só. Quando o nosso objeto, que foi classificado como 1, ele seria aqui o nosso objeto de referência, o 2, seria aqui o nosso fundo, né? Então, o 2 corresponde à parte branca, que seria esse o fundo, e o 3 corresponde ao branco aqui, que seria as folhas. Então, vocês conseguem ver que agora a clusterização, ele conseguiu dividir, né? De forma correta esses nossos três objetos. Se for dar um outro Ctrl Enter aqui, só para rodar de novo, para a gente ver o que vai acontecer. Ctrl Enter. Ctrl Enter. Vamos ver. Agora, o 1, né? Já corresponde às nossas folhas. O 2 já está correspondendo aqui ao fundo, né? Porque ele está na cor branca. E, obviamente, o 3, então, vai corresponder ao nosso objeto de referência. Então, ficou muito claro aqui que a gente consegue fazer segmentação por meio da clusterização. Sendo que a clusterização, então, ele vai estabelecer pontos, centros, né? De massas, onde a gente consegue, então, agrupar os nossos pixels quanto à sua similaridade. Similaridade de quê? Similaridade de cor, né? Vocês conseguiram observar também que cada vez que a gente executa esse comando, a gente tem um resultado diferente, né? Isso porque essa metodologia aqui do Canins, ele parte de alguns valores aleatórios. Então, cada vez que a gente for executar ele, a gente vai ter um resultado diferente, né? Mas é uma metodologia bem interessante também para ser utilizado na clusterização. Então, nós conseguimos aprender muitas coisas interessantes nessas últimas aulas, né? Nós conseguimos aprender a fazer clusterização por diferentes metodologias, utilizando o limiar, utilizando a metodologia de outros, utilizando o modelo linear generalizado, utilizando redes neurais e agora utilizando a clusterização. Nós vamos apresentar várias outras coisas muito importantes ainda, né? Referente ao assunto de nossa disciplina. Então, se inscreva aí no canal para vocês irem acompanhando aí, né? Os nossos materiais. Compartilhe o vídeo aí com um colega de vocês. Vai ajudar nosso canal a crescer. E até a próxima aula! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma